Tô indo lá pros estates, diretamente de Vila Isabel. It's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy, in very life we have some trouble, but when you worry make it double, don't worry, be happy. La-la-la, la-la-la, la-la-la. And got a place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry, you're running Be happy And let the Lord say you're handsome, he's late He may have to litigate Don't worry Be happy Don't worry pra não se estressar Be happy pra se alegrar Relax E tudo fica diferente Stress faz adoecer Amor rejuvenescer Sorria mais Leve a vida simplesmente And got no cash, and got no style And got a girl to make you smile Be happy Be happy Cause when you worry, face you fall And that will bring everybody down Don't worry Deixa pra lá Uh, uh, uh La, la, la Olha a gentileza Uh, uh, uh La, la, la Simão, não se preocupe. 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 Lembranças de um boêmio que na fé leva a vida, apesar de estar no bar entregas de vida. Deixa, 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 deixa o boêmio cantar, 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 cantar. E ele ainda acredita que quando o sol raiar, a luz do amanhecer vai lhe abençoar. Clarear seu caminho e o seu caminhar, mas se ainda é noite a boêmia é o que há. E ele samba, ele canta, ele faz batucada, faz barulho e quebra o silêncio da madrugada. Da cidade pagata, do interior de Minas, deixa o boêmio cantar enquanto a lua ilumina. Deixa, 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 deixa o boêmio cantar, 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 cantar. Deixa, 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 deixa o boêmio cantar, 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 cantar. Vamos deixar, vamos deixar. Na mais perfeita sintonia. Já faz um tempo que você entrou na minha, não precisa fazer tipo não, tô ligado na situação. E o seu jeito de me olhar te denuncia, mexe com a imaginação e me deixe sentindo bem mais tesão. Morde os lábios com desejo pra me provocar, dá outra pra provar, então vou te mostrar. A fama que eu tenho é o próximo, mas vem com tudo, vem, que eu vou também. Blackout. As mina gama, no jeito que o pretinho ama, vai ser mais uma a se render. Não vai querer mais sair da cama, toda pegada de negrão te envolver. Blackout. As mina gama, no jeito que o pretinho ama, vai ser mais uma a se render. Não vai querer mais sair da cama, toda pegada de negrão te envolver. Já faz um tempo que você entrou na minha, não precisa fazer tipo não, tô ligado na situação. E o seu jeito de me olhar te denuncia, mexe com a imaginação e me deixe sentindo bem mais tesão. Morde os lábios com desejo pra me provocar, dá outra pra provar, então vou te mostrar. A fama que eu tenho é o próximo, mas vem com tudo, vem, que eu vou também. Blackout. As mina gama, no jeito que o pretinho ama, vai ser mais uma a se render. Não vai querer mais sair da cama, quando a pegada de negrão te envolver. Blackout. As mina gama, no jeito que o pretinho ama, vai ser mais uma a se render. Não vai querer mais sair da cama, toda pegada de negrão te envolver. Blackout. As mina gama, no jeito que o pretinho ama, vai ser mais uma a se render. Não vai querer mais sair da cama Quando a pegada de negão te envolver Play-out Aspirar a gama do jeito que o pretinho ama Vai ser mais uma assim Não vai querer mais sair da cama Quando a pegada de negão te envolver Já faz um tempo que você entrou na minha Não precisa fazer tipo não Tô ligado na situação Play-out